Bom, eu já joguei, né, mas, em meio tendo zerado eu vou fazer um outra, atacar de novo outra vida. Vamos ver o que eu coloco aqui, como é, vamos ver o que eu coloco aqui, como é, vamos ver o que eu coloco aqui, como é, vamos ver o que eu coloco aqui, interessante, eu já dei uma aqui, eu acho, vamos ver o que eu coloco aqui, como é, tá bonito, Ana, vai, Ahn, pra fazer uma vantagem, vamos levar 12, Vou levar um arco, não, tá com no RPG, eu tenho uma XB extra, E aí 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 spacaria Para fazer outro ataque nesse bagulho, será? Vamos ver se tá Eu quero fazer de novo E é Tá, vamos ver Tô bem equipada, né Vocês estão mortos! E também ganhar dinheiro né, não tá bom, não é tão ruim Pox, poxa, poxa, poxa no Não... Ush... Man, se eu mude como dá-me e de... Ush... 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 Não morau, mano... Acel·la a busque, olha... Acel·la a busque de montar... Ah, no peito... Cancel e a busque, olha... Ih... Não sei se tem cara ali... O efe? O que é isso? O que é que vai me dar? Oh! Merda, merda! não vou fazer nem 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 tentei mais ali tá ligado até desistir eu errei muito tiro muito fria o que é que eu faço será hein a mano o bagulho me deixa no meio de mina caralho e aí é maldade mano na moral o meu deus o medo de cortar aqui E aí, tiozão. E aí, como você tá? Ai, viu não, viu não, viu não, viu não, viu não, viu não. Não sei que esse ponto não dá para não ir embora, viu? Eu acho que esse ponto não dá para não ir embora. O que você falou? Eu vou fazer depois, mas deixa eu... pelo menos... Não, eu acho que isso é muito bom. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Mira então. Vai ter um ruim, vai ter um transor. Não, 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 não. Isso, caralho. Vou te fazer de comida para os cachorros Vamos ver qual vai ser aqui então os monstros Estamos chegando pelo ar Mais um pelo ar Estou ruim de arrepender Estamos chegando pelo arrepender Mas não quero escorrer E aí, não derrubou O que? Só quero escorrer Não é bom. Ai, que por que? Seu nosso outro outro. Onde ele? Onde ele? Onde ele, filho? E agora a gente só falta uma chuva O que é esse cachorro? Isso é louco, as ultimas balas Foi insano essa Foi insano Da hora Enquanto o ganho será Tacionado o alarme Hummm Ah, 31 mil só mano Porra Ou maldade Ah, maldade Ah, nocaute também vale ponto Da hora Ai, rapaz Coloquei reiniciar Merda Rapaz Precisa ter uma noção Precisa ter uma noção Eu gastei 80k Em Como fala? Seringa Eu não Ah, ficou Ah, aí é bom Eu gostei Não, aí gostei Não 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 Mas É da hora Mano Brincar Mas Então é isso aí rapaziada O vídeo foi esse E Espero que tenha gostado Daí Foi um ataque Aqui Bem de boa Pegado É Bem Bem Suase Se eu não me engano Isso aqui é um Como fala? Uma fortaleza Não tenho certeza Mas uma fortaleza sim É Tanto que essa fortaleza aqui Ela é Geralmente O jogo pede pra você Entrar no online Pra atacar ela Que é um pouco mais difícil Né? Mas Fizemos uma fortalezinha De boa O chato mesmo É mais os helicópteros Né? Não é nem a fortaleza E os cara E sim os helicópteros Se vocês quiserem Eu posso fazer um Um vídeo atacando a fortaleza Tipo Sem alertar E assim Tão Altaria Um Obrigado.